Hoje eu venho trazer pra vocês um clássico, um perfume aí que atravessou décadas e ainda é muito usado. Esse perfume, galera, é algo muito nostálgico. Se você não conhece Kayak tradicional, eu não sei que mundo você vive, meu amigo. O negócio é muito genérico, mas é incrível, tá? Ah, e fiquem até o final do vídeo aí que tem um descontinho top pra você comprar um perfume da Natura aí com 20% de desconto. Fica até o final que eu vou mostrar. Tá? Quero falar desse perfume hoje e da sua versão nova aí, né? Que foi repaginada. Vou deixar o frasco novo aqui pra vocês darem uma olhada como ficou. Não tenho. O que eu tenho em mãos é o tradicional mesmo, tá? Vou falar uma resenha até um pouco completinha, nada muito específico, nada muito separadinho, bonitinho, que nem eu costumo falar. Porque é um perfume muito genérico, muito utilizado e é um perfume que todo mundo praticamente já conhece. Mas eu quero falar desse Kayak aqui. Não tem como tirar esse perfume fora do meu canal, tá? Que é o Kayak tradicional. Esse perfume, como vocês podem ver, esse frasco, ele é o anterior, né? O antigo. O frasco novo, ele foi repaginado. E eu fiz teste no novo também pra trazer essa resenha com vocês. Mas eu quero sentir, como de costume, né? Essa abertura magnífica que esse perfume proporciona, tá? Dá umas boifadinhas aqui. Bora lá. Mano do céu, velho. Mano, 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 mano. Mano. Bora aí pras primeiras impressões. Kayak tradicional, gente. O Kayak tradicional é um perfume que atravessou aí uma década, duas décadas, acho que foi. É um perfume de 90 e pouco. É muito antigo. E ele é um perfume delicioso, gente. Ele não perde o gosto mesmo porque ele é magnífico, galera. Esse perfume proporciona um frescor de nível avassalador, tá? É uma coisa fresca, é uma coisa gostosa. Só que ele é um perfume, não podemos negar, né? É muito sintético. Muito sintético. Só que, sabe aquele sintético que deu bom? Sabe aquele perfume que você fala, mano, é sintético, mas o negócio ficou top? É isso aqui. Kayak tradicional. Eu costumo falar bastante de perfume sintético no canal. Coisa que não agrada tanto. Só que, gente, não entendo que seja sintético seja algo ruim. Às vezes algo sintético fica melhor do que um perfume natural, tá? Esse perfume é sintético? É. Não tem como negar. O Kayak tradicional, ele é sintético. Mas é um negócio que ficou um show, tá? Um show. Essa abertura, gente, ó. Na verdade, a pirâmide afativa dele, ela é bem relativa, tá? Algumas pessoas dizem que sente uma coisa, a outra sente outra. Então, não dá pra dizer ao certo o que você vai sentir com esse perfume, além de um frescor. Isso é óbvio que ele vai proporcionar pra você. Uma coisa fresca, gente. Fresca demais. Se você não conhece esse perfume e tá receioso em comprar no blind, galera, pode ir sem medo, tá? Se você curte essa pegada fresca, você vai curtir. Ele tem bergamota, ele tem limão. Todas essas frutas aqui, que tem nele, é algo muito mais verde. Não levem pra um frutado doce, um cítrico mais adocicado. Não, não. De forma alguma. É tudo mais verde. É aquela fruta bem esverdeada ainda, que não amadureceu nada, sabe? Meio talo, assim, da fruta mesmo. É simplesmente fantástico, tá? Ele tem cassis. A gente tem nota de almíscar. Temos nota de cedro, como de costume, né? Temos um toque floral aqui. Eu sinto um floral, galera. Esse floral branco, assim, o jasmin, lírio, ele tá presente. Flor de laranjeira também é presente nesse perfume. Dando um toque meio alaranjado. Um floral branco mais alaranjado, tá? Só que, como eu disse, gente, tudo aqui é bem sintético. Então você não vai conseguir distinguir muita coisa desse perfume, não, tá? Por mais que você tenha bastante aprofundamento aí na perfumaria, ou até que você tenha uma olfateca aí do Fábio Navarro, né? Quem já teve essa olfateca aí, já sentiu bastante coisa, conheceu muitas fragrâncias isoladas, provavelmente nesse você vai ter dificuldade de conhecer um cheiro ali, outro aqui. Ele é um perfume muito misturado. É um mix de sensações, gente. É difícil você descrever o que ele te passa, tá? Mas ele é muito gostoso, tá? Superficialmente, você vai ter um cheiro muito praiano. Ele lembra esse acorde meio praiano, como se você estivesse num barco, numa praia. Algo bem sofisticado. Gente, pro perfume barato, ele é um perfume de custo-benefício espetacular, tá? Um perfume barato e um perfume fresco, ele entrega uma coisa legal e única, tá? É difícil você encontrar algo na perfumaria, assim, que se aproxime do kayak tradicional, tá? Ele é bem único, assim, tem um ou outro perfume, assim, que você pode associar ao kayak. Mas esse cheiro é bem único e singular, tá? É difícil você sentir até num perfume importado, ou perfumaria mais alta aí, um cheiro parecido com um kayak tradicional. Ele é muito tradicional, muito único. E é aquele perfume pra qualquer situação. Qualquer coisa que você for fazer, você pode utilizar esse perfume. Academia é sensacional, tá? Aquele perfume pra você levar no seu guarda-roupa, passar na academia, vai fazer exercício, vai correr. Aquele dia calorão, aquele dia frio também, qualquer hora, cara. Ele tem, sim, uma abertura mais fougé, só que ele também tem toques amadeirados. Ele não deixa de ser um perfume um pouco vintage ali. Não tão vintage, tá? Não tem aquela pegada mais brutalidade, anos 90 aí. E tem, sim, o seu caminho mais moderno nele. E eu acredito que ele seja um perfume muito atemporal, gente. É difícil esse perfume aqui desagradar alguém, tá? Esse cheiro dele, nossa, sensacional, galera. É muito gostoso. É um cheiro fresco, gostoso, revigorante. É como se você estivesse realmente num kayak. Ele lembra muito um lado praiano, um lado mais calorão. É um perfume pro calor, gente. Pro calor, aquele calor tórrido. Aquele perfume pra você utilizar no calor tórrido, 40 graus, qualquer lugar, no trabalho. Isso aqui é um show, gente. Pode boifar sem dó. Pode sentar o dedo no boifador. Ele não vai exalar. Não vai incomodar as outras pessoas. É um cheiro agradável pra caramba. Porrifando na roupa também, você tem mais tempo de duração do perfume. Um desempenho maior. Porque questão de projeção e fixação, esse perfume não é um dos melhores, tá? Ele tem uma projeção e fixação baixíssima. Não dura muito, não, tá? É realmente um perfume fraquinho, fraquinho, tadinho. Mas ele é muito bom. Bom, mas o que todo mundo quer saber, né? E a versão nova, Rafa? Ficou bom? Ficou legal? O que você achou da versão nova? Ó, eu fui numa natura perto da minha casa, onde eu costumo comprar alguns perfumes lá. E tinha a versão nova dele. Fiz um teste, né? Como eu tinha esse aqui antigo, né? Fiz um teste, boifei no meu braço. E já saí da loja, boifei o que eu tenho aqui no outro braço. Mas, galera, ó. Mesma coisa, tá? Você não vai ver diferença significativa nenhuma em um e em outro, tá? É realmente muito parecido. Eles não mudaram nada. Eu, particularmente, não achei diferença nenhuma. Os dois são iguais, idênticos. É realmente só foi repaginado, tá? Que ficou muito mais bonito, por sinal. Esse frasco aqui é legal. Essa tampinha assim. Só que a tampinha aberta, né? Como no Kayak Urb que eu mostrei da vez passada que eu trouxe. Ficou mais interessante, mais bonito. Mais bem apresentado, tá? Esse daqui eu acho legalzinho. O versão dele, a primeira que eu usei, galera, é uma versão muito antiga. Esse perfume aqui eu já tive muito tempo atrás. Era uma versão meio quadrada. Eu vou ver se eu acho na internet pra colocar aqui do lado pra vocês. Era uma versão meio quadrada, assim, bem diferente. Eu utilizava ele. Mas ele sempre foi fraco. Eu nunca vi aquela potência nesse Kayak tradicional, tá? Até a versão vintage dele, eu achava fraquinha. Tanto que eu usava pra tudo. Eu carregava na mochila, pra qualquer coisa que eu fosse fazer. Eu usava o Kayak tradicional. E ele continua com o mesmo cheiro. Um cheiro maravilhoso. Um cheiro fresco. Um cheiro revigorante. Algo que realmente traz muita limpeza. Muito banho tomado. Aquele perfume quando você sai do banho, gente. Quer sair cheiroso. Esse carinha aqui vai te deixar cheiroso. Só que, gente, é um perfume batido, tá? É um perfume bem batido. Muita gente já usou. Muita gente já conhece. Mas eu acho que não tem como tirar esse carinha fora da coleção, sabe? Você acaba sentindo um pouco de falta dele. Às vezes você vai pegando um perfume fresco aqui e outro ali. Só que você não esquece, cara. Você não esquece do Kayak tradicional. Se você usou há muito tempo, você sabe do que eu tô falando. Ele marca a sua história. Ele vai marcar uma fase na sua vida. Ele vai marcar momentos na sua vida que você não consegue abandonar ele, tá? Esse aqui já é o terceiro frasco que eu tenho. Já faz tempo que eu tenho esse perfume no guarda-roupa. Eu não consigo desfazer. Eu seco um. Eu já compro outro. Porque ele é muito gostoso e muito barato, tá? E ainda tem um desconto aí legal que eu vou deixar pra vocês agora. Bom, galera. Se você quer comprar esse perfume ou qualquer outro perfume aí da Natura com um desconto de 20% é bem simples. Você vai acessar o link que tá aqui na descrição, tá? É o link do espaço da nossa parceira, Tuani Nogueira. Lá você vai ter 20% de desconto utilizando o meu cupom RAFSETEMBRO, que tá aqui embaixo, ó. Deixei aqui embaixo. E na descrição do vídeo também. Tudo bonitinho pra vocês ali. Entrem lá, utilizem o cupom RAFSETEMBRO que você vai ter 20% de desconto. Ou dependendo do mês que você tá vendo, é RAFS. O mês que você tiver, como a gente tá em setembro, é RAFSETEMBRO, tá? E sigam Tuani Nogueira nas redes sociais. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês seguirem ela lá, tá? Posta bastante coisa interessante, bastante promoção. Sigam ela lá que vale a pena, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e ativar o sino, tá bom, pessoal? Pra vocês sempre receberem notificações quando eu postar coisa nova no canal. Valeu, pessoal. Tamo junto sempre. Falou, tchau, tchau.